Nesta semana, o desporto matogrossense perdeu duas pessoas, mais precisamente na última segunda-feira. Primeiro, o professor Nathanael Henrique de Moraes, o professor Nato, ex-jogador de futebol do Clube Atlético Matogrossense, aqui em Cuiabá. Posteriormente, ele se transferiu para Araxá, onde defendeu o Araxá de Minas Gerais, e foi o atender por diversas vezes o Botafogo de Ribeirão Preto. O professor Nato, formado em Educação Física em Ribeirão, ele se transferiu para Goiânia, onde jogou no Vila Nova. Posteriormente, a convite do Coronel Torquato veio para o Mício Esporte Clube, onde encerrou a sua gloriosa carreira de atleta profissional e passou a ser simplesmente um educador, na Escola Técnica Federal e na Universidade Federal de Mato Grosso. Nato deixa uma grande lacuna nos meios não só educacional, mas principalmente no meio esportivo. O professor Nato foi um dos nossos professores, eu sou da primeira turma de Educação Física, foi meu professor de atletismo. Ele colocou para todos nós a ética profissional, um cidadão, como é que vamos dizer assim, um cidadão que sempre tinha um sorriso nos lábios, conseguia colocar a todos os alunos a importância de ser professor de Educação Física e a importância de levar a benemerência, que era o que ele grande fazia com todos nós. Moreira, fala um pouco do profissional como desportista. Acho que uma pessoa que no meio desportivo soube alegrar como atleta do misto, como coordenador do antigo SED, DED, que era a coordenadoria antiga que nós, um profissional exemplar, que a todos nós vai deixar uma grande lacuna. Ótimo profissional, ótimo atleta e um ser humano de uma grandeza imensa. Me descreve um pouco sobre Nato, técnico como profissional do futebol. O Nato sempre foi uma pessoa excepcional, correto, era um trabalhador. Eu quando cheguei aqui em 78, ele foi meu preparador físico. O Nato sempre foi um cara corretíssimo, a gente sempre deve muito para ele, porque com o Nato não tinha brincadeira. A gente que às vezes queria brincar no treinamento e com ele não tinha, era rígido e a gente preparar o físico dele era muito bom. A gente que às vezes queria brincar no treinamento e com ele não tinha, era rígido e com ele não tinha, era rígido e com ele não tinha. Fic tômprisional Ficônia Ficônia Ficônia